Esta lei trouxe importantes alterações, mas as que têm mais interação com os automobilistas são as que diminuem o valor da multa pela falta de pagamento de portagem, que passa a estar limitada a 5 vezes o valor da taxa de portagem, mas nunca inferior a 25€. Outra importante alteração tem a ver com a limitação das custas a pagar. Assim, se as infrações de não pagamento de portagens forem praticadas pelo mesmo agente, no mesmo mês, através da utilização do mesmo veículo e na mesma infraestrutura rodoviária, só poderão ser cobradas custas correspondentes a uma única infração. E estas custas sabemos que representam por vezes valores muito significativos. O Partido de Iniciativa Liberal, que apresentou a proposta que ganhou força de lei na Assembleia da República, considera que terminou um pesadelo para os cidadãos e para as empresas. Estavam em causa ligeiras transgressões com custo de cêntimos, ou alguns euros, que se transformavam, vezes sem conta, em centenas de euros. Para o ACP, a nova lei só peca por tardia. O Automóvel Clube de Portugal chama a atenção para a data de entrada em vigor da nova lei. Este diploma só vai entrar em vigor no dia 1 de julho de 2024. Estas alterações contribuirão, em nosso ver, para uma maior equidade entre a infração cometida e a sua punição. O infrator tem 5 dias úteis para pagar as portagens, mas o prazo pode estender-se por 30 dias. Se, nesse período de tempo, o valor não for pago, entra em campo a Autoridade Tributária do Aneira.